O Maracanã é uma honra, o Maracanãzinho hoje é o nosso grande evento. O Maracanã é um grande espaço, nosso grande equipamento, nossa grande arena multiuso, que já recebeu aqui nesse último ano mundiais de judô, mundial de vôlei, mundial de basquete. Agora é a vez do MMA, que é esse mix de lutas, eu estou conhecendo um pouco mais agora, muito conhecidas, algumas lutas olímpicas e outras lutas não olímpicas, mas também muito conhecidas da população mundial. É uma febre no mundo inteiro, é a febre nos Estados Unidos, é uma febre no Japão, é uma febre aqui no Brasil, porque mostra o quê? É que esses lutadores se dedicam ao equilíbrio, se dedicam a lutar com o objetivo. É uma luta com regras, onde a cidadania é sempre destacada e para a gente está sendo muito importante que além de poder trazer para o Rio de Janeiro um evento desse tamanho, dessa magnitude, a gente vai poder estar desenvolvendo com esses lutadores um projeto social em conjunto, nas nossas comunidades pacificadas, que hoje já não tem mais o poder paralelo dominando e que recebem investimentos maciços do governo do estado, da prefeitura, do governo federal, para exatamente esse resgate de infraestrutura, de cidadania. Então vai ser muito importante, eu acho que nesse meio do caminho a gente ainda tem a chance de descobrir um grande atleta e que pode estar disputando a Olimpíada 2016, se tudo der certo, em outubro, aqui no Rio de Janeiro. Secretária, a senhora não conhecia o mundo do MMA, o que a senhora está achando? Geralmente as pessoas agora, graças à presença da senhora aqui, do governador desse grande evento, a imprensa aberta, o grande público vai tomar o conhecimento e eu acredito que vai ter a mesma surpresa que a senhora, que tinha uma visão e agora tem outra. O que a senhora está achando desse mundo do MMA, esse pessoal forte, tatuado, que dava às vezes medo e qual é a visão desses grandes atletas que a senhora tem? É quebrar o paradigma, eu estou convivendo pessoalmente com diversos atletas, organizadores desse projeto, são os doces, são as flores, pessoas são mais calmas do que eu. Então, na realidade, mostra que a luta aí é desenvolvida com objetivo, é um esporte como qualquer outro, como é o judô, que é um esporte olímpico, e quem sabe um dia, né, vai estar sendo uma luta por tão ampla, por reunir tantas atividades como o judô, pode estar sendo uma luta aí, fazendo parte de um calendário oficial, sendo disputada em mundiais, né, não só num circuito como hoje é do MMA. Eu acho que não é à toa que encanta o mundo, as pessoas certamente não se dedicam na televisão apenas para ver uma luta, porque é a luta pela luta, porque é uma briga, não, eu acho que é porque ela é uma luta bonita, porque ela reúne diversas lutas, tem regras e encanta as pessoas. Então, é, pra mim, é uma novidade, né, quebrou um paradigma, eu espero que isso ajude realmente a popularizar, a mostrar que o MMA é um esporte, tem que ser desenvolvido e encarado como um esporte de muita importância no mundo todo. E também tem seus heróis, né, o pessoal, o grande público não conhece, às vezes torce para o seu time, que são os heróis. O MMA também tem seus heróis e agora o Brasil todo, graças a esse trabalho da senhora, vai poder conhecer os grandes heróis brasileiros. Secretária, muito obrigado por ter recebido a gente, parabéns pelo projeto. Obrigada, é pra vocês também e boa sorte, vamos estar lá no dia 12 de setembro para assistir o MMA aqui no Rio de Janeiro. É isso aí, Paulo Jesus, diretamente do Palácio Guanabara, convencer aqui com a secretária Márcia Lins. Obrigada, Paulo Jesus, diretamente do Palácio Guanabara, convencer aqui com a secretária Márcia Lins.